No âmbito da governação, quero dar uma nota de enorme regozijo e de agradecimento aos senhores presidentes de junta e aos seus executivos pelo aquilo que nos tem permitido não só no passado, no presente, mas também aquilo que estão disponíveis para o futuro. Eles têm sido verdadeiramente os protagonistas desta proximidade entre eleitos e eleitores. Eles têm sido o primeiro rosto de resposta às suas populações. E, portanto, esta nota é uma nota de agradecimento pela coragem que têm tido de olhar não tanto para a figura da lei e das alíneas e das competências de quem é que são, mas mais da resposta que vocês estão preocupados em dar aos vossos concidadãos. Sabendo que também têm uma autarquia, um município, que passa envelope financeiro associado a estas novas competências. E é sempre bom sabermos isto, que estamos com praticamente um ano de descentralização de competências e neste ano, entre as competências, viaturas, um conjunto de instrumentos, o município passou cerca de um milhão de euros para todas as juntas de freguesia, de forma direta e indireta. Não passou só responsabilidade, mas quero-vos agradecer também a vossa disponibilidade para a execução de contratos interadministrativos para novas obras. Novas obras que ocuparão um orçamento para estas juntas todas de cerca de 600 mil euros. Ovas obras que as juntas conseguem fazer mais rápido, com menos dinheiro, com mais eficiência e com maior focalização. Dinheiro este, naturalmente, que vem da Câmara Municipal. Quero, de resto, dizer-vos que é fundamental encetarmos maior aprofundamento, maior resposta aos nossos atuais espaços do cidadão. E dizer-vos que a oportunidade que nós temos hoje no Conselho de Óbito não é o normal pelo país inteiro. Hoje temos espaços do cidadão, um em cada junta de freguesia. E vocês sabem que estavam previstos apenas dois no nosso território. E temos seis, sete espaços do cidadão. E, por isso, interessa-se, sobretudo, que as pessoas que têm dificuldade na mobilidade, mas também têm dificuldade na questão da informática e da sua relação com as novas tecnologias, que a junta e que as juntas possam aprofundar a sua relação de apoio nesta relação de proximidade das relações entre o cidadão e o Estado. E, portanto, dizer-vos, dar-vos esta nota de, digamos, de regozijo, mas dizer também uma outra coisa. Este é um ano em que a Câmara Municipal, o Executivo, será mais exigente ainda com os serviços internos, com as pessoas da administração local, para encurtar espaços de resposta aos seus cidadãos. Eu dou um exemplo. Nós, nas obras, em óbito, entre a recepção de um projeto e a comunicação a um cidadão, temos seis semanas em que estamos a queimar tempo. Já disse internamente, Inclusive é o meu chefe de gabinete que tutela a área da modernização administrativa e que sei que está a trabalhar nessa dimensão, que tem que encurtar, em absoluto, estas respostas. Isto é servir mal os nossos cidadãos. Bem sei o que me dizem os serviços, que óbidos, apesar de tudo, é o município com tempos de resposta mais rápidos no Oeste. Pois bem, que seja, mas isso não é suficiente para aquilo que são as nossas necessidades e a nossa ambição.